Fala galera, WP Minibus está na área, hoje trazendo para vocês aí o primeiro modelo 1x18 finalizado. Lembrando que o ônibus é 70cm, ônibus bem grandão, a bandeira dele, o sistema aqui, ela gira, como vocês podem ver, vai girar normalmente. Este modelo aqui é um protótipo ainda, tá galera? Temos aqui um palito de churrasco, isso aqui vai sair. Claro que não neste modelo, nos modelos aí que eu vou estar fazendo daqui para frente. Eu gosto de fazer este tamanho galera, porque as rodas são idênticas a reais, temos aí os 10 parafusos, aqui a roda bem grandona, todos pintadas. Estamos aqui na garagem da Satélite, a empresa aqui do município e vamos estar fazendo a linha 707, beleza? Beleza? Vamos chegar no terminal e de lá vamos partida para o bairro. Vou pedir para o meu cameraman posicionar aqui o celular, para a gente estar mostrando as linhas que o ônibus tem. Eu vou mostrar para vocês aqui galera, as linhas que nós temos. Vamos lá, temos aqui terminal de Itacibá, terminal de Campo Grande, Ferreira Borges, Vila Merro, temos aqui também Porto Belo, Flechal 2, Nova Brasília, Rio Branco, Nova Canaã, a linha que vamos fazer. Só vou estar mostrando para vocês aqui as linhas que temos aqui no modelo. Lembrando que é um protótipo, dá para fazer muito mais linhas, a gente coloca várias linhas aqui, a gente puxa um pouquinho para lá, se você ver que está ficando folgado, temos muitas linhas aqui. Muitas linhas. Agora vou voltar, deixa eu voltar aqui, deixa eu estar voltando aqui a bandeira bem rapidinho para vocês, para o vídeo não ficar muito longe. Vamos botar o motor para funcionar. Deixa eu estar voltando aqui. Vamos lá. Deixa eu descer mais um pouquinho. Vamos lá, garagem. Chegamos no garagem, vamos descer para o terminal para poder fazer a viagem, beleza? Então galera, vamos lá, vamos estar ligando o motor, vamos direto para o terminal para poder dar a primeira viagem. E aí, galera, chegamos. Vamos no terminal de Itacibá, com a bandeira garagem, e vamos dar a primeira viagem aqui para a linha 707, Nova Canaã. Vamos estar ligando aqui a bandeira. Lembrando que a gente testamos já a bandeira na garagem, né? Aqui a bandeira 707, Nova Canaã. Agora vamos fazer o itinerário para o bairro. Beep, 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 Tchau, tchau. 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 Vamos passar aqui agora um quebra-mola, hein? Tchau.